Você já sabe, né? Toda quinta-feira a gente tem a ilustre presença aqui do nosso amigo Noé Filho. Bom dia, Noé. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. E bom dia pra todo mundo também, a gente tá em casa. E é isso. Olha, a gente tem programação especial para os próximos dias, né? Só isso. Mas você pode começar a se preparar, marcar na sua agenda. E o Noé traz aqui pra gente essa programação. Isso. Vou dar três dicas aí, né? Pra esse final de semana, pra esses próximos dias, pra vocês curtirem. O primeiro é a Carta de Esperança Garcia, que inclusive aqui, pra quem acompanha com frequência o nosso quadro, vou falar alguns nomes que vocês já podem ter escutado aqui com a gente, né? Que é esse filme do Douglas Machado, que é uma referência pro cinema piauiense. Até eu falei de outro filme dele recentemente, né? Que é o Cipriano. E a gente vai ter a exibição especial desse filme, no dia 25 e 26, no Sesc Cajuína. Que é um filme que fala um pouco da história da Carta de Esperança Garcia, né? Essa mulher escravizada que escreveu uma carta ali no século XVIII, denunciando os maus-tratos que sofria ao governador da província na época, né? E o filme também fala um pouco de histórias de mulheres negras, piauienses e brasileiras aqui da atualidade. Então tem como protagonistas aí a Azia Zé Mota, a Chitara, a Luísa Miranda, a Tina, a Catarina. E a ex-governadora também, Regina Souza. E eu já assisti, eu garanto, que é um filme incrível, muito sensível. E faz toda essa construção aí de mulheres negras, né? O destaque aí pra Azia Zé Mota, né? Um grande nome da nossa arte, da nossa música, do nosso teatro, né? E eu trouxe também um recado da Chitara, que vai participar aí do bate-papo no domingo. Vai ter duas exibições, né? E vai ter um bate-papo depois. Não sei se já tá no ponto pra exibir. Tá sim, vamos acompanhar. Salve, salve. Eu sou Tina, da comunidade Quilombola de Artupassos. Moro em Nazaré do Piauí, com uma vivência na comunidade Algodões, terra de Esperança Garcia. Celebrando o mês da consciência negra, o mês de novembro, convido a todas, a todos e a todes para assistir o documentário A Carta de Esperança Garcia, no Cine Sesc Cajuína. Dia 25, às 19 horas. Dia 26, às 15 horas e às 19 horas. Dia 26, eu estarei aí com vocês para a gente fazer uma roda de conversa sobre as novas esperanças. Axé. Axé e Axé. Aí, só me corrigindo, o recado era da Tina e reforçar esse convite. Então, dia 25 vai ter essa exibição no sábado, no Sesc Cajuína. E no domingo vai ter duas exibições, às 15 horas e às 19 horas. Sendo 15 horas com acessibilidade, ou seja, com audiodescrição. E, depois de cada sessão, vai ter um bate-papo. Então, na sessão com acessibilidade, também vai ter acessibilidade em Libras. Então, fica aí o convite para assistir esse filme, que realmente é maravilhoso. E está em exibições especiais ainda, né? Nem circulou ainda pelos festivais, nem foi lançado oficialmente, né? Então, a gente pode aproveitar para já conferir com exclusividade, né? Exclusividade, maravilha. Vou já me programar também para prestigiar. Temos mais dicas, não é? Isso. A próxima dica é o Festival Cultural da Resistência, que está acontecendo em Cabeceiras do Piauí. Já está rolando já, né? E vai até amanhã. Então, tem uma programação assim extensa. Inclusive, até fica aqui minha... Como é que eu falo? Minha reclamação, que esses festivais estão com a programação enorme. A gente nem consegue falar tudo aqui, né? É verdade. Então, só vou resumir um pouco do festival, que está tendo uma série de bate-papos, oficinas, sempre com essa temática aí, valorizando as questões negras e indígenas, né? Até pegando o mote aí do mês da Consciência Negra. E encerra amanhã. Então, vão lá no Instagram também da Prefeitura de Cabeceiras, que tem a programação completa. E amanhã tem um dia de festa, de shows, de dança indígena. E encerra com o Grupo Afro e Jexá. Então, o pessoal de Cabeceiras e região, né? Que puder ir lá comparecer, tenho certeza que vale muito a pena. E a próxima dica, né? A próxima dica. Para a gente finalizar. E a próxima dica é o Festival Cultural Afrocultural do Mimbó, que é um festival que vai celebrar aí, né? A cultura, as manifestações culturais do Quilombo do Mimbó, que é um dos quilombos mais importantes e tradicionais do Piauí, que tem mais de 200 anos de história, né? Uma história super importante de resistência, de lutas. E esse festival vem para celebrar a cultura negra, né? A cultura quilombola. Então, começou dia 20, né? Que é o Dia da Consciência Negra. E agora começa dia 24, dia 25 e dia 26, nesse final de semana. Vai ter aí uma série também de rodas de conversa, de oficinas, de até ações de cidadania, né? Para a comunidade. E o dia 26, que talvez seja o dia aí mais movimentado, né? Vai se concentrar aí a maioria das apresentações culturais. Tem até o espetáculo Quilombo Mimbó, que conta em forma de dança, música e teatro. Um pouco da história do Quilombo, né? Tem o pagode do Mimbó também, que é super conhecido. E também tem uma série de shows musicais. Alma Rutz, até o Grupo Ráfio de Chá também vai participar. Uma programação, assim, maravilhosa. Então, fica o convite também, para quem não conhece o Quilombo Mimbó, fica na zona rural de Amarante, né? Então, até para a galera de Teresina, dá para dar ali um... Fazer um bate e volta, para o pessoal das cidades vizinhas também. Vale muito a pena conhecer e aproveitar essa programação. Tem também algumas pessoas que estão fazendo bate e volta, discussão. Então, dá para a gente aproveitar essa oportunidade do festival, né? Para também conhecer o Quilombo, tanto do ponto de vista cultural e até da natureza, né? Porque lá tem uma série de trilhas e coisas super interessantes para fazer e conhecer. Perfeito, Noé. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Sempre com excelentes dicas para você já se preparar para o final de semana. Organizar a agenda direitinho e prestigiar esses grandes eventos. Obrigado, a gente te espera aqui na próxima semana. Eu que agradeço. E fica aí a recomendação para ver essa programação completa de todas as dicas, né? De todos os festivais direitinho, nas redes sociais da Jaleu Total e de cada produtor aí, de cada evento, né? Perfeito, maravilha. Obrigado mais uma vez, viu? Noé, em Teresina, 8 horas e 49 minutos. Esse foi o quadro Piauí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.